KS e Rugeiro caíram nas suas gravações dos seus videoclipes, porém KS ao cair dá um grito. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações mega fãs, para quem não me conhece, o meu nome é Robson e se você for novo aqui no canal e ainda não for inscrito, inscreva-se. Isso vai me ajudar muito. Carol Sevilla caiu nas gravações do seu videoclipe da canção Mil Beijos por Segundo e ela ao cair dá um maior grito. Eu analisei esta cena onde Carol fica dançando com o palco cheio de água. É praticamente a mesma cena onde Rugeiro está cantando e ele também cai na canção de Soiluna, essa noite não para. Agora veremos a cena onde KS estava dançando normalmente com o palco coberto de água e ela desequilibra e cai e dá aquele grito. E aí, veja, ela estava dançando normalmente e... O que é isso, jovem? O mais incrível é o grito, né? E nem doeu nem nada. E ela por que gritou? Agora vamos ver a cena onde Rugeiro estava dançando com o palco também coberto de água e ele desequilibra. Porém, a queda dele foi mais, vamos dizer assim, violenta. Porém, ele não gritou, não fez nenhuma reação. Veja. Estava dançando e desequilibra. Resumo do vídeo. Pelo que eu percebi, as duas cenas são exatamente iguais. Palco cheio de água, Carol cai, Rugeiro também cai. KS se inspirou nesta cena onde Rugeiro estava cantando. A canção Esta Noite Não Parou e ela colocou uma cena parecida, com o palco cheio de água, no videoclip dela. Antes de finalizar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta para você, garota. Por que você grita com facilidade, com qualquer coisa? E os garotos, não. Vamos tirar o exemplo de Carol e Rugeiro. Carol gritou ao cair e Rugeiro, não. Por que? Ok, galera. Este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.